Paca que corta Paca que corta Paca que corta Eu vou mudando a pé pela cidade Unida O toque do afroché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é punida O gueto a tua fé Eu vou mudando a pé pela cidade Unida O toque do afroché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é punida